Olá, boa noite. Boa noite. Escolha certa. Com alta dos preços, saiba qual dos combustíveis dói menos no bolso e qual preserva a saúde do veículo. Força de choque da polícia rodoviária faz treinamento tático para agir nas estradas gaúchas. Assassinatos de mulheres negras atingem níveis alarmantes. A campanha do brinquedo quer garantir Natal mais alegre para crianças carentes da capital. O caminho do livro até o leitor. Saiba como são definidos os preços no mercado editorial brasileiro. E em Porto Alegre, jovens internos da fase lançam obras e dão autógrafos na feira do livro. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. O preço do combustível não para de subir. E aí, para quem tem carro flex, sempre fica aquela velha dúvida. Álcool ou gasolina? Na reportagem da TV Cachoeira, parceira da TVE no centro do estado, veja os prós e os contras desses combustíveis, na visão de um especialista e também dos consumidores. Nos postos de Cachoeira do Sul, o preço do combustível varia bastante. Uma diferença de 30 centavos por litro, dependendo da bandeira. Para saber o que realmente vale a pena, tem um cálculo bem fácil de fazer, né? Que é só pegar o valor do etanol, no caso hoje, no caso do valor do etanol, e divide ele por o valor da gasolina. Se o resultado for abaixo de 0,7, compensa o etanol. Acima de 0,7, continua sendo a gasolina. Uma conta rápida. Se neste posto o litro do etanol custa R$ 2,97, e a gasolina comum R$ 3,59, dividimos os valores. O resultado é 0,82. Isso significa que o motorista que quer economizar deve abastecer com gasolina. Mesmo que o cálculo diga que é vantagem abastecer com gasolina, esse motorista prefere a opção de maior durabilidade do motor. Ia ser álcool também. Bem mais vantagem. Mas, na realidade, cada motorista tem suas teorias. A gasolina é aditivada? Gasolina. Porque a gasolina não tem tanta água igual ao álcool. Segundo este gerente, o difícil com a venda do etanol é conseguir manter os custos. Tem uma variação muito alta. Se for olhar do início do ano para cá, ele aumentou em torno de 50%. Geralmente, tem postos que aqui dentro de Cachoeira já optaram por não trabalhar com álcool. Mas para aqueles que pensam na vida útil do motor e no meio ambiente, o técnico esclarece. O etanol tem um grau de pureza bem maior. O carro tem maior desempenho. Claro, o consumo é um pouco maior. Mas, porém, ele mantém as peças internas do motor mais limpa e não traz tanto malefício ao meio ambiente. E é bom preparar o bolso também para as festas do fim de ano. Os produtos para a ceia de Natal e para o Réveillon estão mais caros. Os detalhes na reportagem da TV Fevalhe. As festas de final de ano já estão chegando. E com elas, os gastos extras. Faltando um pouco mais de um mês para o Natal, será que as pessoas já começaram a planejar o quanto vão gastar? Nós viemos até este supermercado, em Novo Hamburgo, para descobrir o que não pode faltar na ceia do brasileiro. Então, Jefferson, o que não pode faltar na ceia de final de ano? O Natal, para mim, representa, não é presente, né? É comunhão em família, né? E a tradicional ceia, né? Um peru, um chester, né? Mas o mais importante é a confraternização. Compras que estão ficando mais caras para o consumidor. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Agas, a Associação Gaúcha de Supermercados, os preços dos produtos típicos, como panetones, perus e espumantes, estão 8,5% mais caros do que no ano passado, o que faz com que os supermercados projetem o crescimento nas vendas em 1,2%. Então, consumidor, prepare-se, porque em média o gasto previsto vai ser maior do que R$ 340 para a confecção da ceia. As dicas dos especialistas e economistas são as dos velhos métodos de economia. Procurar por produtos mais baratos e ficar atento às promoções. Mas não dá para gastar, digamos assim, em torno de R$ 50 por presente, essa coisa assim, e comprar o que precisa para sair. As pessoas têm que procurar, né? Porque sempre tem um desconto, alguma coisa assim, em conta, né? Não dá para ir na primeira, não. E a Agas pediu hoje que os supermercados do Estado suspendam preventivamente a comercialização de todos os lotes de quatro marcas de palmito. As conservas Manzan, Serra Azul, Três Forquilhas e Bren são investigadas pela Operação Jussara, do Ministério Público. A suspeita é de que o produto tenha sido extraído de maneira ilegal. Além de dano ambiental, a falta de higiene na produção do palmito pode causar prejuízos à saúde do consumidor. Os cenários macroeconômicos e políticos do Brasil para 2016 foram o tema de um seminário em Porto Alegre. Promovido pela Fundação CE, o evento teve como palestrantes alguns dos mais importantes economistas do país. O diplomata e ex-ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Samuel Pinheiro Guimarães, falou sobre os impactos do cenário político na economia do país. Por exemplo, na política, para decidir se vai haver um novo imposto. Isso é decidido politicamente no Congresso. Todavia, este novo imposto afeta as atividades econômicas. Então, digamos, os setores que se sentem atingidos favoravelmente, desfavoravelmente, se imobilizam politicamente. O economista Roberto Padovani, que participou da implantação do Plano Real, afirma que os países emergentes devem enfrentar dificuldades em 2016 e o Brasil não vai escapar dos efeitos negativos desta conjuntura global. Então, quando você tem economias como a Europa, Estados Unidos indo bem, e economias periféricas emergentes patinando, isso significa que a capacidade de países como o Brasil atrair capital, atrair investimentos é muito menor. Portanto, o que a gente vai sentir é um crescimento menor também no Brasil e, principalmente, uma puxada no dólar, uma puxada longa. Esse movimento que a gente tem visto de alta de dólar vem de 2011 para cá e deve continuar. Já para esta professora de economia da USP, a política de ajuste fiscal do governo deve se manter. Mesmo diante de uma eventual troca de comando no Ministério da Fazenda. Ela também projeta a estabilização dos preços internos e a queda da inflação, mesmo com o dólar permanecendo em patamares elevados. A continuidade da inflação num nível tão elevado quanto a gente terá esse ano dependeria de você ter uma economia muito aquecida, com uma pressão muito grande sobre importação num contexto de dificuldade de recursos externos, que desvalorizasse ainda mais o câmbio e aí produzisse. Mas eu acho que a gente não vai ter esse fôlego, né? A economia deve retrair. Então, acho que a inflação fica aí mesmo por conta da desvalorização cambial, porém, sem passar aí a casa dos 6%, eu não acredito que passe muito disso no ano que vem. O sol volta a aparecer nesta sexta-feira na fronteira oeste, mas ainda tem chance de chuva pela manhã. Em Uruguaiana, a máxima chega aos 27 graus. Em São Borja, o dia também vai ter predomínio de sol, mas com algumas pancadas de chuva. Faz calor de 31 graus. Mais longe da fronteira, dia quente, com possibilidade de chuva no início da tarde. Os termômetros variam dos 23 aos 30 graus em Alegrete. E você vai ver ainda hoje, no 2ª edição, há pouco mais de um mês do Natal, Campanha do Brinquedo pretende garantir presente para crianças carentes da capital. E logo após o intervalo, Polícia Rodoviária realiza exercício tático com força de choque para ações nas estradas gaúchas. Nós já voltamos. A sexta-feira amanhece com o céu nublado em Porto Alegre, mas a chuva só chega à tarde, aliviando o calor de 30 graus. Tempo chuvoso e quente também em Novo Hamburgo. A máxima chega aos 31. A temperatura vai ser mais amena no litoral norte, onde pode chover ainda pela manhã. A mínima fica em 20 graus e a máxima não passa dos 26 em Tramandaí. Um mapa da violência aponta que o número de homicídios de mulheres negras no Brasil aumentou 54% entre 2003 e 2013. O país tem uma taxa de 4,8 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nedir foi casada por 14 anos e sofria violência doméstica. Descobriu que a mudança no comportamento do marido era causada pelas drogas. Com cinco filhos para cuidar, tomou coragem e terminou a relação. Eu saí de uma gaiola, né? Eu estava presa, parecia que tudo que eu fazia não estava bom. Eu ia trabalhar com a cabeça perturbada, porque eu trabalhava de cozinha, eu ia trabalhar com a cabeça perturbada, chegava em casa perturbada, não conseguia, não tinha jeito. E aí eu fui indo, fui por recurso e consegui, né? Hoje faz nove anos que eu nem vejo, mas ele... E aí, escapei muitas vezes da morte, né? Porque eu fiquei machucada hoje, fiquei com uma lesão na minha mão, que ele me lesionou na minha mão, só fica um monte de lesão, né? Até conseguir sair, vai conseguir sair, né? A história de Nedir não é um caso isolado. Segundo o estudo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o número de homicídios de mulheres negras aumentou mais de 50% em 10 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem a quinta maior taxa de homicídios de mulheres. Por dia, 13 são assassinadas. 50% dos crimes são cometidos por familiares e 33% por parceiros ou ex-parceiros. Segundo a secretária adjunta do Povo Negro, as mulheres negras sofrem discriminação também no atendimento médico, o que contribui para o aumento nos índices de óbitos. Conforme o Ministério da Saúde, 60% da mortalidade materna ocorre em mulheres negras. Um negro chega num espaço, ele não é bem atendido, ele provavelmente não vai voltar. E é isso que nós não queremos. Nós queremos que ele seja bem acolhido, que ele seja bem atendido e que ele retorne. Visto que nós temos doenças que acometem mais os negros. A anemia falciforme é uma delas. Então, eles têm que ter um atendimento específico. Para a presidente do Instituto África América, a população negra fica mais exposta à violência por viver ainda à margem. As políticas públicas são recentes e é necessário um período para que os resultados sejam efetivos. Vivemos ainda numa sociedade que lê o outro pela cor da pele. E aí, nessa leitura, ela vem excluindo. E nessas políticas públicas, as cotas, o estatuto da igualdade racial, as reparações, as ações afirmativas, elas são políticas novas, dispositivos que estão entrando a recém-pauta na agenda para dialogar com essas amenizações de violências. Em Porto Alegre, o Centro de Referência da Mulher é um dos mecanismos no enfrentamento da violência. Em quase três anos de atuação, já atendeu mais de mil mulheres. A Lei Maria da Penha e o trabalho dos centros são fundamentais no apoio às vítimas. Aqui em Porto Alegre, no nosso Centro de Referência, o nosso óbito é zero. Nenhuma das mulheres que foram a óbito eram do nosso Centro de Referência, passaram pelo serviço da Prefeitura. E essa é a nossa bandeira e é o nosso motivo de todos os dias querer mais e mais melhorar a vida das mulheres nessa questão da violência. E a gente tem feito um trabalho bastante importante. E a Lei Maria da Penha, sem sombra de dúvidas, veio para nos dar um super upgrade. E foi aberta oficialmente a Semana da Consciência Negra no Estado. A cerimônia ocorreu durante a tarde, no Palácio Piratini. A Semana da Consciência Negra tem como objetivo promover a igualdade racial. A programação vai até o dia 20 de novembro. As atividades incluem palestras, cinema, apresentações artísticas e culturais. A instabilidade continua no Centro do Estado nesta sexta-feira. De manhã e de tarde, muitas nuvens e chuva no Vale do Rio Pardo. O céu limpa no fim do dia. Em Santa Cruz do Sul, a máxima chega aos 30 graus. Em Santa Maria, manhã quente e abafada. Pode chover até o início da tarde. Mínima de 22 graus. A previsão do tempo é a mesma para a Cachoeira do Sul, onde a temperatura varia dos 19 aos 31 graus. E diante da possibilidade de novos protestos de caminhoneiros no Rio Grande do Sul, a Polícia Rodoviária Federal tenta garantir a circulação e a segurança nas rodovias do Estado. Hoje à tarde, agentes da Força de Choque, da PRF, fizeram um treinamento em canoas. Um grupo de 40 homens simulou ações com o uso de um helicóptero e gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes que bloqueavam uma rodovia. Segundo a PRF, a força de choque só pode atuar quando não houver mais qualquer possibilidade de negociação ou existir ameaça à vida dos próprios manifestantes e ocupantes de veículos. A força de choque da Polícia Rodoviária Federal já foi demandada em praticamente todos os estados da União, colaborando em diversas situações em que houve interrupção de via, bloqueio, apoiando em reintegrações também. E está à disposição, como já participou, de todos os grandes eventos até o momento. Este ano, a força de choque da Polícia Rodoviária Federal atuou durante protestos de caminhoneiros que bloquearam rodovias federais. E um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre. A batida foi a apenas uma quadra do local onde, no mês passado, duas pessoas morreram em uma outra colisão. O acidente foi no cruzamento das ruas Dona Augusta e Barão de Serro Largo. Depois de baterem, dois carros atingiram uma van escolar que estava estacionada. Três pessoas ficaram levemente feridas e foram levadas ao HPS. O local fica apenas uma quadra de onde, no mês passado, duas pessoas morreram em uma colisão entre um carro e um ônibus lotação. Depois do acidente, o trecho na esquina das ruas Miguel Couto com Dona Augusta recebeu nova sinalização da EPTC. Apesar das mudanças, moradores da região se mobilizaram na internet e pedem que a EPTC instale uma sinaleira no bairro Menino Deus. Os problemas começaram depois que a rua Dona Augusta passou a ser preferencial em julho deste ano. A mudança ocorreu devido à construção de um condomínio no terreno do antigo estádio dos Eucaliptos, próximo ao local do acidente de hoje. E você sabe como agir se uma pessoa sofrer uma parada cardíaca? No Dia Nacional de Prevenção das Arritmias e da Morte Súbita, a campanha Coração na Batida Certa alerta a população sobre as formas de preservar este órgão vital. A aeroporto é um dos locais mais propícios para se ter uma parada cardíaca. O homem cai e a reação das pessoas ao redor varia. Uns observam, outros verificam os batimentos cardíacos. Mas nada disso é o certo. O ideal é fazer a massagem cardíaca. O vídeo da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas orienta a população sobre como agir para evitar os danos causados por uma arritmia. Nem sempre o paciente apresenta sintomas, mas em algumas vezes é possível desconfiar. Sinais claros de disparo no coração, sente o coração disparar, o coração bate anormalmente em uma atividade física, ou em repouso ele dispara, ou em alguma situação o coração está muito lento, ele vem fraco, ele vem com dificuldade para realizar suas atividades físicas, algum grau de tontura, fraqueza, e pode culminar geralmente com desmaio. A chamada síncopa é um evento que a gente tem que ficar bastante atento para poder descartar se isso é algo benigno ou tem um risco maior. No hospital da PUC, hoje também foi dia de orientação. Médicos verificaram a pressão e os batimentos cardíacos e distribuíram panfletos com informações sobre as arritmias. Seu Ari ainda participou de uma simulação que mostra a necessidade de agir rápido. Quanto mais cedo a ajuda chegar, maiores as chances de sobreviver. Pode chamar a Samu também, por favor, esse senhor. Eu acho que está em parada cardíaca. Por favor, chama a Samu. E até pode acontecer, né? Ninguém está livre, né? A cada minuto a gente pede 10% da possibilidade dele sair vivo desse evento. A sexta-feira amanhece com chuva na região sul do estado. Na fronteira, as nuvens se dissipam no meio da tarde e o sol volta a aparecer. A máxima chega aos 28 graus em Bagé. Mesma condição de tempo em Pelotas, onde os termômetros atingem os 29 graus à tarde. No litoral sul, pouca chuva pela manhã e sol entre nuvens depois do meio-dia. Mínima de 19 e máxima de 28 graus em Rio Grande. E veja no próximo bloco. Jovens internos da fase lançam e autografam obras na Feira do Livro. A gente volta já! Apoio House On All Home Store Sexta-feira de céu fechado com possibilidade de chuva a qualquer hora no norte do estado. Na serra, tem risco de temporais isolados. A máxima não passa dos 25 graus em Caxias do Sul. No Planalto Médio, dia abafado com chance de chuva a partir do meio-dia. Faz 29 graus em Passo Fundo. A condição de tempo vai ser a mesma no noroeste. Em Ijuí, mínima de 21 e máxima de 29 graus. E agora a gente fala da Feira do Livro de Porto Alegre. O número de publicações vendidas nesta edição já é maior do que o do ano passado. A segunda edição foi conferir a relação entre o desejo de consumo e o valor das obras. Um longo caminho até chegar ao leitor. Nos primeiros dez dias da Feira do Livro, foram vendidos em torno de 200 mil exemplares. 7% a mais em comparação ao mesmo período do evento no ano passado. Para a organização, este aumento tem a ver com a grande presença de público, a diversidade de títulos e as ofertas. Até chegar nas mãos do leitor, o livro passa por uma série de etapas, que começa no escritor e termina nas livrarias. E todo esse processo está diretamente relacionado ao preço final da obra. É a cadeia produtiva do livro que vai além da criatividade do autor, mas envolve custos de produção e a margem de lucro das partes envolvidas. O preço de capa é cinco vezes o preço de produção. Um livro que custe para o editor produzir 20 reais, por exemplo, ele multiplica por cinco e o preço que o consumidor vai pagar na livraria seria 100. Desses 100 reais que o cliente paga, 20% é o preço de produção, 20% é o lucro do editor, 10% é o lucro do autor, 15% é o lucro do distribuidor e 35% é o lucro do livreiro. Para este livreiro, a cadeia produtiva do livro não encarece a obra. Portanto, o que afasta as pessoas das livrarias não é o preço, e sim a falta de incentivo à leitura. Essa diminuição de leitura, de hábito de leitura nas crianças, é toda origem na escola. A escola está deficiente e nenhum governo tem coragem de mexer nisso aí. No mercado editorial, o livro de um autor renomado pode ter preço igual ao de um autor desconhecido, O que vai garantir o lucro desse escritor e de toda a cadeia produtiva é o volume de vendas e os relançamentos. Mas para isso, a obra tem que ser boa. Para o escritor gaúcho, ao Sishawishi, com vários títulos publicados e premiados, a qualidade está acima de qualquer tabela. Me perguntaram ainda o ano passado qual é a maneira de conquistar mais leitores, e eu respondi, escrevendo melhores livros. Há o lado de escrever bem para que o leitor não pegue no sono, e há esse da mensagem que tem que ser realmente forte e que colabore para melhorar um pouco a nossa vida em coletividade. A literatura como forma de inclusão social. Apenados e jovens que cumprem medidas socioeducativas lançaram algumas obras e participaram de uma sessão de autógrafos durante a feira do livro. A fila é para pedir uma dedicatória para quem, de fato, virou a página e descobriu nas palavras uma forma de libertação. É um desabafo, um alívio comigo mesma. E eu me sinto bem melhor, é como se eu estivesse desabafando, como se eu estivesse me expressando na minha emoção e no meu sentimento. Eu nunca pensei em alguma coisa minha e eu poder mostrar para outras pessoas. Foi muito gratificante. Marcela e Matiele fazem parte do grupo de 13 jovens que cumpriram ou cumprem medidas socioeducativas na fase e estão estagiando no Tribunal Regional da Quarta Região. Eles tiveram textos e pinturas selecionados para a quinta edição do livro. O projeto Virando a Página nasceu há seis anos. Mais de 170 jovens participaram das oficinas de leitura e produção textual. A iniciativa é uma parceria entre o Tribunal e a Fundação. Hoje nós estamos no quinto ano do lançamento do livro escrito por meninos e por meninas que em algum momento prestaram alguma... cumpriram algum tipo de medida dentro da Fundação. E o nosso esforço é que se possa ter uma reinserção social através da educação. Eles precisam de espaços, espaços de cidadania, espaços de trabalho, espaços de desenvolver habilidades, enfim. Então a gente sempre procura divulgar o nosso trabalho para que isso possa replicar em outros órgãos, entidades. A escrita é recurso que não tem limitação de tempo ou espaço. Alguém em privação de liberdade pode utilizar a literatura para expressar desejos e sentimentos jamais aprisionados. Além dos jovens da fase, homens e mulheres apenados também elaboraram um livro. Vozes de um Tempo reúne textos e desenhos de pessoas que estão em diferentes penitenciárias do Estado. Jorge cumpri pena há dois anos em Rio Grande. Escrevendo a gente esquece do... todo complexo, de todo sistema ficar tudo para trás. Simplesmente é um outro mundo, é uma outra realidade. A gente se entrega naquilo ali e coisas novas e boas surgem a cada instante. A obra é editada em colaboração com o Banco de Livros, que coordena o projeto Passaporte para o Futuro. A equipe recebeu mais de 200 textos. 77 foram selecionados. Natal Solidário. Começou hoje a campanha de arrecadação de brinquedos para crianças de comunidades carentes de Porto Alegre. A ação é promovida pela Prefeitura da capital em parceria com a iniciativa privada. A campanha beneficia crianças atendidas por mais de 90 entidades sociais cadastradas na Prefeitura da capital. No ano passado, foram quase 6 mil crianças que receberam presentes de Natal. Este ano, mais gauchinhos podem ganhar brinquedos. O desafio que nos colocamos este ano é ampliarmos o volume de brinquedos arrecadados para que a gente possa, lá na ponta, através das nossas entidades convenhadas, com critérios muito tranquilos, realmente fazer com que os presentes cheguem às crianças que realmente precisam. Os pontos de coleta dos brinquedos podem ser acessados no site da Prefeitura. E atenção, gremistas e colorados. As doações também serão recebidas no próximo Grenal, dia 22, no Beira Rio. Xê, pois olha, vamos deixar Porto Alegre mais feliz neste Natal, xê. Essa campanha de arrecadação de brinquedos para as crianças carentas de Porto Alegre já é um sucesso há muito tempo, xê. E agora, com o bonito irugueiro de padrinho, mas que bárbaro, vai bombar! Capricho aí, né, xê? Vamos participar, mas... Vamos mesmo. E nós encerramos com imagens do primeiro Encontro pela Paz realizado há pouco no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite pra você e até lá. Boa noite e até amanhã. Maria, escuta Luz, luz na terra Maria, escuta Luz, luz na terra Maria, luz na terra Maria, escuta Luz, luz na terra Maria, escuta Luz na terra Maria, escuta Luz na terra